E pra quem não sabe, são mouses feitos pensando na sua ergonomia, permitindo o uso com facilidade, ao mesmo tempo que você mantém o pulso na posição mais natural. Fala galera, Leo Rocha aqui, e hoje a gente vai fazer um comparativo entre dois mouses super práticos da Multi, tá? Antes da gente começar, já faz aquele favorizão e curte o vídeo e se inscreve aqui no nosso canal. Belezinha? Tô contando com vocês como sempre, tá? Agora solta a vinheta! Eu tô aqui com dois modelos de mouses sem fio verticais da Multi, que pra quem não sabe, são mouses feitos pensando na sua ergonomia, permitindo o uso com facilidade, ao mesmo tempo que você mantém o pulso na posição mais natural e assim reduz as chances de sofrer com problemas de esforço repetitivo do pulso. Essas características são pontos em comum tanto do modelo MO382 quanto do MO384. Por mais que eles sejam modelos diferentes de mouses ergonômicos, outros pontos que ambos oferecem são a excelente qualidade nos materiais e no funcionamento, a presença de seis botões no total e também o clique silencioso, favorecendo o uso livre de incômodos sonoros. Indo agora para as diferenças entre os modelos, vamos começar falando dos ajustes dos DPIs, o que influencia a velocidade com que o ponteiro se move quando você mexe o mouse. No modelo 384, as opções de ajuste incluem 800, 1200 ou 1600 DPIs. Já no 382, a velocidade é ajustável também a partir dos 800 DPIs, mas vai até 3200 DPIs no total. Quanto à conectividade, o MO384 oferece tecnologia de conexão plug and play. É só você conectar o receptor à sua porta USB e começar a usar. Já o M382 também tem essa tecnologia sem fios via USB, mas oferece além disso a conectividade Bluetooth. Com isso tudo, esse modelo permite que você se conecte a até três dispositivos diferentes. Indo agora para o ponto da alimentação de energia, o MO384 tira sua força de uma pilha AA tradicional, daquelas que todo mundo tem em casa. Já o MO382 conta com uma bateria de lítio própria, que promete duração de até cinco meses e que pode ser recarregada sem dificuldade quando a energia estiver acabando. Resumindo tudo, o que nós temos aqui são dois modelos de mouse ergonômicos extremamente práticos e de ótima qualidade que vão te ajudar a cuidar da sua saúde e continuar sendo produtivo e silencioso. Eles têm velocidades ajustáveis, conectividade versátil sem fios e baterias com boa duração, sendo que o MO382 traz opções ainda mais avançadas nesses quesitos, o que o torna mais indicado especialmente para quem costuma trabalhar com múltiplos dispositivos. E por hoje é só, pessoal. Esse foi o Compare aqui do canal MD Multi. Se você gostou desses produtos, clica no link na descrição aqui embaixo e encontre esses e muitos outros que vão facilitar demais o seu dia a dia. Também não esquece de seguir a Multi no Insta, arroba Multi Underline BR, curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Belezinha? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho